...e agora assim, não adianta botar para aprovação uma coisa que a gente não... Eu acho, é a minha opção. Tá, mas eu quero dizer que aquela uma que a agência fez, não vai ter custo. Ela já está feita, o custo já foi lá pela FAI. Então, passaríamos a utilizar e pronto. E se for essa? Bom, se for essa, eu não sei. Eu tenho que buscar patrocínio. Não, a loga para se desenvolver é gerar um custo. Então, mas daí vai ter que ter dinheiro. Não, já está custo, já está feito também, daqui é do grupo. Mas aqui quem desenvolveu aqui fiel, porque ele é do grupo. Não vai ter custo também. Mas quem que vai fazer? Ah, uma nova faixa que se diz. Você está falando de uma nova faixa, essas coisas. Ah, então. O material. O material. O material. pode-se votar? Podemos votar? Podemos. Todo mundo está contemplado aí. Então, esta é a 1 e a outra é a 2. Então, quem estiver de acordo com a 1, levante a mão. Quem está de acordo com a 2, levante a mão. A resposta financeira... Então, a partir de agora, nós passamos a utilizá-la como oficial do projeto. Eu só vou ver, então, em preto e branco, se dá para fazer uma adequação.